O Alfredo chega agora com mais informações pra gente, do setor policial. Alfredo Neta, com você. Ana, ontem uma movimentação policial ali na região do Alto da Boa Vista, Jardim Europa, chamou a atenção de moradores e transeuntos que passavam pelo local. Era tanta viatura que o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Viatura do SIG, da Segunda DP, da Primeira Delegacia de Polícia Civil, da Força Tática, pessoal da Polícia Militar, do Camil e também Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo. O que aconteceu foi que três traslagoenses foram presos no início da tarde de ontem após uma perseguição policial que começou ali na região de Sul de Menuz e foi parar na cidade de Dallas, ali na região, no entorno de Arassatuba. Perseguição essa, perdão, que contou com o apoio da Polícia Civil da região de Andradina, também da Polícia Militar Rodoviária Estadual e também da Polícia Militar da região de Arassatuba. Esses três traslagoenses, Ana, não tiveram a identidade revelada pelo site Impacto Online, que conseguiu aí nos fornecer as imagens do material preso. Os três traslagoenses estavam em um carro HB20 branco e durante essa perseguição os policiais tinham informação que esse carro estaria recheado de entorpecente. Mas ao fazer a revista no carro, assim que os policiais conseguiram pegar o veículo, só encontraram 500 gramas de cocaína pura escondidos no interior do carro e um rádio comunicador que estava conectado na frequência da polícia. Então os policiais levantaram a letra e desconfiaram que esse trio poderia ser batedores e está escondendo alguma carga grande de drogas. Durante o trabalho de investigação e interrogação do trio, os policiais conseguiram descobrir que eles utilizavam uma casa aqui em Traslagoas para esconder a droga que vinha da região da Bolívia e também do Paraguai. escondia a droga nesta casa para depois distribuir para o interior paulista, região sul de Minas e também para o Paraná. A polícia veio até Traslagoas, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto com a Polícia Militar, aonde em contato com policiais militares e civis aqui da cidade, ambos foram até a residência que fica ali na rua Urias Ribeiro, no bairro Jardim Europa. Na residência, foi feita uma busca no interior do imóvel, aonde foram localizados 14 quilos de drogas, entre cocaína e crack, além de uma prensa utilizada para prensar os tabletes de drogas e também balança de precisão e alguns apetrechos para fazer ali a embalagem que eles colocam para tentar disfarçar o cheiro da droga nos veículos. O trio que já estava preso no interior paulista vai continuar por lá, vão cumprir penas, vão aguardar aí a audiência de custódia no presídio de Pereira Barreto e a Polícia Civil de lá irá comandar esse inquérito. A Polícia Civil, conversei com o doutor Fernando Casati, que acompanhou a ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo aqui em Mato Grosso do Sul, ele nos contou que deu apoio a esta ocorrência e que os três traslagoenses já estavam sendo investigados aqui também por conta do tráfico de drogas, mas durante as oritivas a Polícia Civil do Estado de São Paulo acabou conseguindo pegar, já que a Polícia Civil de Traslagoas estava esperando o momento oportuno para dar o flagrante, já que já havia essa desconfiança de que os três estariam trabalhando para uma facção criminosa fazendo esse tráfico de drogas, não é?